Recentemente Gisele Bündchen confirmou que está grávida de seu namorado Joaquim Valente. Ela já é mãe de Benjamim, de 14 anos, e Vivian, de 11, de seu antigo casamento com Tom Brad. Segundo uma fonte a revista People, Gisele queria manter a gravidez em segredo, mas agora que a notícia veio à tona, a modelo está lidando bem com a situação. Gisele Bündchen está animada para esse novo capítulo, embora tenha inicialmente tentado manter a gravidez em segredo, o que estava se tornando difícil. Segundo uma fonte a modelo continua sua rotina saudável durante a gestação, praticando pilates e outros exercícios para ajudar no parto. Gisele tem recebido muitas mensagens positivas e mantém uma alimentação saudável, além de meditar regularmente. gisele Bündchen está animada para ajudar no parto. Gisele Bündchen está animada para ajudar no parto. Obrigado.